Muito obrigado, são muito queridos. Estou muito feliz por estar aqui, 12ª edição deste festival. E é um festival e um sítio, uma casa, no qual eu sinto que faço parte e por isso estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Estou muito feliz. 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 Oh, no matter what time I go Yeah, I need you more Oh, a person is a foe Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh